Meu nome é Flávia, sou advogada da Conecta Direitos Humanos de São Paulo e vim hoje à Câmara dos Deputados participar como ouvinte de um seminário em que se discutiu a situação do sistema penitenciário, tanto no Brasil quanto nos estados. E eu vim particularmente entregar um documento que coloca 10 medidas urgentes que precisam ser tomadas no sistema penitenciário. Esse documento procura cobrar autoridades públicas para que essas medidas sejam efetivadas e são medidas que buscam tornar o sistema penitenciário mais respeitoso à dignidade da pessoa humana, principalmente porque tem se falado muito que o sistema prisional é medieval. Isso significa que as pessoas que estão lá enfrentam situações degradantes, o cenário de superlotação carcerária constitui por si só uma situação de tortura e, além disso, tem a tortura que é sofrida dentro do sistema prisional em diversas situações. Então, essas medidas urgentes vêm combater esse cenário, essa situação que tem acontecido no sistema penitenciário há muitos anos. Não é novidade que o sistema penitenciário é assim e essas medidas também não são novas, mas esse momento em que isso está sendo debatido com tanta ênfase na Câmara dos Deputados é um momento oportuno para que essas medidas sejam recolocadas. A medida dessas, a primeira que a gente coloca, é justamente o rompimento da lógica de encarceramento em massa, o que passa pela aplicação de medidas cautelares, por justiça restaurativa e também pela descriminalização de condutas. Nesse momento em que o Código Penal está sendo rediscutido, a pauta da descriminalização de condutas é muito importante, porque é justamente o momento em que o Legislativo está parando para definir o que são condutas que devem ser tipificadas ou não e há uma reivindicação muito grande do movimento de direitos humanos para que menos condutas sejam tipificadas e para que as penas sejam menores e mais proporcionais. Esse é um primeiro passo para o sistema encarcerário ser menos medieval, não sofrer das mazelas que tem sofrido. Além disso, a mudança do sistema visional passa também pelo fortalecimento do acesso à justiça, o que significa fortalecimento da defensoria pública e ampliação com a autonomia da defensoria pública. Essas medidas passam também pelo respeito da situação da mulher encarcerada, que muitas vezes a mulher tem as suas especificidades de gênero totalmente desrespeitadas no sistema prisional, que é pensado por homens e para homens. Então a mulher, de fato, enfrenta uma situação muito específica, apesar de ser uma população carcerária menor que a masculina, sofre com o tratamento que tem sido dado por anos, ignorando muitas especificidades. Além disso, essas medidas urgentes passam também por acesso à saúde dentro do sistema penitenciário e provisão de materiais básicos de saúde, higiene, vestuário. Recentemente, a defensoria pública do Estado de São Paulo fez um pedido de acesso à informação para a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e ficou mostrado que o sistema penitenciário de São Paulo gasta muito pouco em assistência material aos presos. Estamos vendo, inclusive, que o que se gasta é muito menor do que as famílias gastam para sustentar um preso no sistema penitenciário, o que é uma completa distorção, porque a responsabilidade pelas pessoas presas deveria ser do Estado e está sendo transferida às famílias. Então, essas são algumas das medidas urgentes. O documento é composto por dez medidas e elas vão ser cobradas das autoridades públicas, tanto em âmbito federal quanto estadual e municipal, porque as três esferas têm igual responsabilidade sobre o sistema penitenciário.